A CIDADE NO BRASIL O caramelo agora é frentista E aí, põe 30 de álcool pra mim? A mesma da semana passada Igual que era Sobrevidei Ai, rapaz Levanta sua mão e diga assim Eu recebo Eu recebo Quem que tá fazendo A mamãe tá fazendo Boa noite Oi Obrigado Quer coisa dar um grito, tá? Tá bom Tem computador, só guarda no álcool pra mim? Vai chover hoje? O que é que você tá perguntando? Vai chover hoje? Ah, vai chover hoje Eu tô vindo do boteco Eu não tô vindo do céu não Ai, rapaz O homem vai fazer o serviço dele aqui Cortar a energia E o dono da casa Trancou ele por dentro Ele só sai daí Quando ele botar a energia De volta pro homem Aqui, ó Câmera filmando Só na rua Tupiniquim Olha o que ela fez A gente veio aqui pro churrasco Pra ela não gastar tanto dinheiro Ela trouxe de casa Olha só Olha esse frango Botaram o frango Todo no palito Como é que eu consegui fazer isso? Vamos, vamos trabalhar, Sorão O homem não fala em trabalho perto de mim, não Pelo amor de Deus Eu já tô cansado Aí você sonhou, foi? Hein? Você sonhou? Sonhei trabalhando Ainda tô meio doendo Sonhou trabalhando E apareceu? Nossa Senhora Santana E aí, Jessão? E aí, Jardim? Beleza? Como é que foi o final de semana? Rapaz, foi pro interior Vou lhe dizer um negócio, meu amigo Uma onça correu atrás de eu Conversa, homem Fui dizendo Subindo no cajueiro E ela querendo subir E subir, escorregava E eu lá em cima E ela tentando subir E escorregava, caía Rapaz, se fosse eu me cagar Todinho E você acha que ela tá escorregando em quê? E aí, eu já tava gravando Que ódio Pela amor de Deus Sai daqui Eu não acredito não, Chalene Não, amor O que que é isso? Ei, a cerveja tem que aumentar o balanço, velho Não, amor AINDO USA 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 Me diga quem tu andas que eu digo quem tu és Quem tu andas Amém Bora gravar É rapidinho Olha aqui pra mim Eu vou falar um rá Aí tu fala dois rá Eu falo três rá Tu fala quatro rá Tipo eu vou falar rá Aí tu rá rá Tá bom? Aí tu fala três Aí tu fala quatro Rá 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 Espera aí Isso aqui é até o cinco Rá 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 De onde que saiu esse dinheiro Se você ganhava pouco desfilando Um homem chegou pra mim Quando você se machuca Faz um calombo ou um colombo Responde rápido Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral Qual é a cor da geladeira? Qual é a cor da geladeira? O que? Qual é a cor da geladeira? O que a vaca bebe? Não, a vaca bebe água Qual é a fruta que o vinho é feito? A mulher que não se casa é o que? Viúva Não, ela é solteira Ó, gente, olha só A amiga de vocês também tem essa risada aqui? Calma aí, porque a minha também tem E olha só, a gente tá meia hora tentando gravar um vídeo pro Boninho Só que a gente não consegue Mas a gente não vai gravar hoje Hoje vai ser a tentativa de gravar E como que a gente vai pra lá, entendeu? Vai, Tamiris Fala o que? Amiga, calma Vai Começa Você fala É, boa tarde Não, pera Eu tô muito feia 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 Eu tô muito feia